Hoje eu vou falar das 10 piores comidas do Brasil, segundo o site Teste Atlas. É uma lista muito polêmica, porque tem muitos itens que as pessoas gostam, assim, a maior parte da lista é coisa que a gente gosta. Mas os primeiros colocados são itens que as pessoas não gostam muito, principalmente o primeiro colocado. Vocês já sabem qual que é o primeiro colocado, não precisa nem falar. Todo mundo sabe e não gosta, então por isso dá um pouco de credibilidade pra lista. Então eu quero saber de vocês se você concorda com os itens que eu vou falar aqui, se você acha que são coisas gostosas ou são coisas ruins. Me conta, me conta tudo. Décimo lugar é o casadinho. O casadinho é mais gostoso, tem esses aqui que são meio que um biscoitinho ali, dois ali envolvidos, um recheio mais ou menos de goiaba e tal. Eu acho muito gostoso, não sei porque tá ali esses piores, deve ser que os gringos não gostaram tanto, sei lá. Também pode ser o bem casado, né, que rola no final do casamento, eu não sei se cai nessa categoria de casadinho também, né. Aquele bolinho ali que vem no final do casamento. Eu acho bem gostoso, no finalzinho ali você pega pra levar pra casa, se puder pegar mais. Um doce muito bom, não sei porque tá em décimo lugar. Antes de continuar, eu sou o Max Leiter, eu adoro postar vídeos por aqui, já tem uns dois anos que eu posto shorts, eu tô começando a postar vídeos mais longos agora. Acho que eu preciso ter esse mais tranca ideia com o pessoal que me segue, então vai ser um belo teste. Não sei se isso aqui vai ter ibope ou não, vou tentar produzir um por semana aqui, mas vamos lá. O nono lugar é o Mocotó. Pô, quem não gosta de Mocotó é Nutella, porque não é possível, é bom demais, muito saboroso. Eu até entendo que talvez, como é pata de vaca, talvez as pessoas devem ter um pouco de preconceito, talvez já não gostam antes de provar. Mas é muito bom, quem já comeu um bom Mocotó sabe que é muito saboroso. Oitavo lugar, salada de maionese. Isso eu acho que é a maior injustiça dessa lista, porque é muito bom. Pra mim, eu entraria no top 10 das comidas do Brasil. Salada de maionese é bom demais. Quando você tá no churrasco, você vai pegar aquela maionese, bota um pão, um pão francês com maionese. Salada de ma... Pô, é bom demais, cara. Eu não sei o que tem na cabeça do pessoal pra botar isso numa lista ruim. Comenta aí, porque eu acho muito bom. Sétimo lugar, salpicão de frango. É outro pra mim que também é muito bom. Eu não entendo que a galera botou isso aqui na lista dos piores. Talvez, talvez seja pelo fato que tem muito salpicão de frango que vai uva passa. E uva passa é um ingrediente polêmico. Muita gente não gosta de uva passa. Tem uma leve aversão ao va passa. Pode ser que seja meio que por aí, né? Não sei. Comenta aí se você gosta ou não de salpicão de frango. Sexto lugar, sequílios. Pô, sequílios é aquele biscoito que você come na casa da avó, né? Tem lá um potinho com sequílios. Eu, sinceramente, não acho muito bom nem muito ruim. Pra mim, um gosto... Dá pra comer também tranquilo. Eu não sei porque tá na lista do ruim. Acho que as comidas gringas devem ser esquisitas pra eles acharem sequílios. Tá na lista do ruim. Mas, vamos lá. Quinto lugar, mariamole. Mariamole é aquele doce gostoso. Eu acho muito saboroso também. Não entendo porque tá nessa lista de ruins. Mas, acho que eu entendo sim, na verdade, né? Ele tem um aspecto ali meio gelatinoso. Talvez a pessoa já tenha um tanto de preconceito na hora de comer. Não tem aquela melhor mordida do mundo. Mas eu acho o sabor muito bom. Eu gosto de mariamole. Quarto lugar, o que bebe. Que bebe é um prato feito de abóbora. Principalmente de abóbora, né? Acho que ele é muito famoso no centro-oeste. Eu nunca comi. Então, não sou capaz de opinar. Vou fazer igual a Guamera Pires. Me conta aí se é bom ou não. Mas, me parece saboroso. Eu acho que eu comeria tranquilo. Gosto de abóbora. Então, eu acredito que eu gostaria disso. Uma curiosidade do que bebe. No meu vídeo do Instagram, que eu fiz essa lista, né? Mais resumidinha. Coloquei o top 10. Eu falei de propósito, né? Eu tava com o Renatão lá. O Renato Clau chegou pra mim. Pô, Max. Fala que bebê. Foda-se. Faz meio Max Flighter mesmo. E eu falei de propósito pra gerar aquele engajamento. Sabe? O pessoal fica puto. Escrever. Ah, o certo é que bebe. Não é que beber. Dá uma olhada no meu Instagram. Segue aí. Arroba Max Flighter. Você vai ver que tem um tanto de gente que comenta que eu tô falando errado. Mal sabe que é truque, né? Já caíram no beite. Terceiro lugar é o tareco. Sinceramente, eu não sei o que é tareco. Eu nunca comi. Eu pesquisei aqui e vi que é um biscoito lá de Pernambuco. Deve ser bom. Mas, pra cair em terceiro lugar, não sei porque o pessoal não gostou. Preciso provar também. Me conta aí se você já comeu tareco. Se é bom ou não. Que eu, sinceramente, não sei. Segundo lugar, arroz com piqui. O queridinho de Minas Gerais. O queridinho de Centro-Oeste. Muita gente odeia isso. Esse é um da lista. Tipo, o segundo e o primeiro lugar são dois da lista ali que o pessoal realmente... Grande Massa não gosta. Grande Massa tem um lasco do piqui. Não gosta do sabor forte. Eu nasci em Uberlândia. Por mais que eu mora em São Paulo hoje. Eu nasci em Uberlândia, Minas Gerais, minha família inteira. Então, eu sempre fui criado comendo arroz com piqui. Eu sempre adorava. Quando eu ia passar Natal lá na casa da minha avó. Comer arroz com piqui. Achava bom demais. Eu gosto de piqui até hoje. Eu fiz o prato recentemente no canal, tá? O arroz com piqui. Eu fiz e ficou bom também. Eu gosto. Então, convido você a experimentar. Tirar esse preconceito. Ver que arroz com piqui é bom. Mas, os gringos não concordaram. E colocaram como a segunda pior comida do Brasil. Em primeiro lugar, o cuscuz paulista. O prato mais feio do Brasil. Foi considerado o pior prato do Brasil também. Me conta aí se você gosta ou não gosta do cuscuz paulista. Se você acha que o cuscuz verdadeiro é o cuscuz nordestino. Ou se por acaso você gosta mais do cuscuz carioca. Ou talvez o cuscuz marroquino. Não sei. Mas o paulista, muita gente não gosta. Muita gente não gosta. Eu provei no canal. Fiz o paulista. Fiz o nordestino. Fiz o marroquino. E eu vou te falar que eu gostei muito do paulista. Eu acho muito saboroso. Eu gosto de todos os ingredientes que tem. Gosto de ovo. Gosto de palmito. Gosto de azeitona. Eu gosto de sardinha. Então, tudo que tem lá pra mim é bom. Então, não tem como ficar ruim. Mas eu entendo que é muito feio. Parece realmente vômito. Parece que é o que tá no ralo de pia. Você pegou lá e fez um pudinzão lá, né? Um PF. É esquisito. Eu entendo que é um aspecto feio. Mas é feio. Mas é gostoso. E eu vou ficando por aqui. Falou! E eu vou ficando por aqui.